Música Então galera, já pronto para embarcar para a Serra do Divisor Olha o que acabaram de pescar aqui Um poraqué Electroforos elétricos É o famoso peixe elétrico, esse animal pode chegar a 2 metros de tamanho Uma descarga que pode ser muito mais de 500 volts O barulho aqui é do barco, aqui no porto do Japinho Mais de 500 volts E com certeza é uma descarga elétrica que pode incapacitar uma pessoa Que inclusive é responsável por alguns afogamentos que existem Esse peixe é um peixe extremamente primitivo E ele consegue viver em regiões pouco oxigenadas Por quê? Porque ele tem a capacidade de aproveitar o oxigênio atmosférico Ele consegue respirar Ele tem uma bexiga natatória que é adaptada como se fosse um pulmão primitivo Por isso que ele consegue ver em regiões de lagos e poças e regiões pouco oxigenadas Ele tem praticamente células, em todo o corpo dele tem células modificadas para gerar pulsos elétricos Não sei porque mataram, talvez tenham matado só por matar Mas está aí a curiosidade para vocês Do eletroforos elétricos ou peixe elétrico Ou o puraquê que do tupi vem do aquele que faz dormir Tem até um espinho de porco espinho aqui Não sei de porquê Loucura, né? Eu também não sei se vão remover daqui Obrigado 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 Obrigado